O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Terão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Estamos aqui no CSGO.net. Eu preciso pegar uma faca foda para fazer o sorteio mensal do Insane desse mês de agosto. Pensando em abrir a caixa Saulo Mini até pagar a M9. De maluco, uma hora paga. E nós temos saldo para isso. Lembrando, csgo.net, cupom PROFIT e 30% de bônus no seu depósito aí. Além de você ganhar 30% de bônus, você participa de todos os sorteios. Sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. O sorteio especial que está rolando é uma safira. Sorteio mensal são 100 mil reais em skin. E sorteio diário todo dia muda. Mas tudo na faixa de preço de 3, 4, 5. 3 não. 4, 5 ou 6 mil reais. Já passou. Não tem mais sorteio diário de 3 mil. Tudo de 4 mil para cima, irmão. Vamos de Saulo Mini aqui. 10 até vir a M9. A gente acabou de ganhar na conta de inscrito uma Fade e uma Caution. E hoje a gente ganhou também na conta de inscrito a Flip. A gente ganhou hoje a Flip, a Caution e a Fade. Na conta de 3 inscritos diferentes. Agora eu quero a M9. A caixa Saulo Mini custa 1,59. Pode vir M9, porque a chance é pequena. Saldo para buscar a gente tem. Agora só basta querer pagar. Ó, pagou uma Shadow Freehand. Legal que já paga, pô, várias aberturas. Mas não é isso que a gente está querendo, né? Quero a M9. Opa! Duas na mesma roletada. Só que não é isso que a gente quer, pô. A gente quer a M9, Saulo Mini. M9. Pagou a M9 para mim. Não, pagou não. Pagou a Flip para mim. Outra pessoa ganhou aqui a M9. Meu Deus, a Flip eu já vou deixar quietinha ela aqui, porque ela é cara para caralho. M9zinha, M9zinha. Opa! Mais uma luvinha, legal. Poxa, bem o que vocês falaram mesmo. O bagulho é abrir no modo rápido. Não pode deixar a caixa nem pensar. Mais uma Fadezinha. Porra, na moral mesmo, pô. Os Proveble estão vindo muito forte. Eu acho que o aprimoramento é a melhor opção. Porque, tipo, tá pagando. Só que tá pagando essas daqui. A M9 é hiper mega difícil. As outras é 0,5% de chance de vir. Tá dando bom. Dá para continuar aqui fácil. É, eu vou continuar aqui, velho. Vou na fé da M9 aqui. Vamos, M9zinha para nós botar para o bolso e sortear para a galera. Tá, as skins que veio, deu uma gordurinha extra para a gente queimar. Legal, velho. Opa. Mais uma luvinha. Paga 10 abertura. Tranquilo aqui. Tô. M9zinha. Ah. M9zinha. Porra, e tem inscrito aqui. Hoje, hoje. Menino tá... Opa, mais uma fez. O inscrito que ganhou a M9 Gamma Doppler aí hoje com três caixas. Tá na live ainda? É o Dino. Vê se o Dino tá aí, chato. Se o Dino tiver aí, eu quero mostrar essa façanha dele. Ele abriu três. Três caixas salmumine e veio a M9. Não tá, não? O Dino é esse menino aqui, ó. Olha isso. Ele tava na caixa silver. Aí ele abriu outra caixa silver. Uma, duas, três. Salmumine, salmumine, salmumine. Em três caixas salmumine, ele ganhou a M9 Gamma Doppler. Trocou por uma carambite autotrônica de mil e seiscentos dólares. Com três, mil e seiscentos dólares, ela deve ter vindo minimalware. Com certeza minimalware. Ele gastou tipo quatro e cinquenta. Ele fez isso aqui. Ganhou a M9. Só que não é fácil. Ele que foi rabudo pra caralho. Aqui, ó. A gente já abriu caixa pra caralho. Ganhamos várias coisas. Tamo bem pra caralho. Mas a M9, nada. Luvinha de nós. Essa Luvinha tá gostando de nós. Pode vir, mano. Não vou reclamar, não. Pode vir à vontade. Eu quero a M9. Mas enquanto tiver vindo o Luvinha aí, tá ótimo. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom pra caralho. Chama, 992. Vou guardar essa daqui também. E se a gente fizesse mais de um prêmio no sorteio do Insane? Umas quatro... Se vier quatro flips, eu vou pegar quatro facas pro Insane. Quatro vencedor. Então, vamos fazer assim. Se vier quatro flips, eu pego quatro flips. Se vier uma M9, eu pego a M9. É mais fácil vir a M9 do que mais duas flips. Bora, por favor. Agora a sequência está achada, mas a gente está bem pra caramba ainda. Muito, muito, muito bem mesmo. Será que vem? Um contra... Opa, mais uma luz. O que se a gente pegar as duas flips com mais a luva e meter um contratinho? Eu acho que dá bom. Ó, foi. Vamos, que a gente ainda está no profit, irmão. Não dá pra reclamar. Outra luva. A luva paga dez aberturona aqui, ó. Sem caixa. Tá show. Pra que que eu fui fazer aquilo ali, porra? Por que que vocês falaram que era uma boa ideia, chate? Agora não tem como. Um contrato pode falhar, mas dois contratos não falham nem fudendo. Ai, puta que pariu. Tá bom. Só o Lumini impaga. Vem mais alguma coisinha aí. Pagou? Não. Pagou. Não. Pagou. Não. Pagou. Mano, olha o quão difícil é ganhar a M9 Gamadopla. É muito difícil. Porra. Boa. Porra, irmão. Dois contratos falha. Mais três contratos eu nunca vi falhar. Nunca. Nunca. Agora eu vi. Paga. Porra. Os contratos foi pra... Sacrifício, porra. Vamos, clã. Pagou o provébile 9997. 999... Nossa, na bita. É isso, porra. Tá lá. M9 não tá disponível. Eu vou pegar outra faca aqui pra fazer o sorteio pra vocês. Vocês podem escolher. Tem M9 Tiger Tooth. Tem Butterfly. Tem Carambit. Tem Talon. Tem Carambit Tiger Tooth. Tem Luva Vice. Tem Talon Fade. De Alpe Desert Hydra. Pô, tem uma Alpe Desert Hydra mesmo. Legal, hein? Vamos nela, então. Ganhei uma Alpe Desert Hydra aí pra vocês, meu irmão. Ah, eu depositei aqui. Já tô participando do sorteio. Tem que preencher. Exclamação, sorteio. Tem uns links aí. Chegou a Alpe. Suvenir. Ó. Vale quanto? 11.200 reais. Suvenir do jogo Nave Face. Ó. Caralho, irmão. Float 0,45. Um bom float pra veterano de guerra. Excelente, mano. Na verdade, o melhor float possível pra veterano de guerra. Mano, com adesivo da nave no scope. Obtida durante a grande final entre Nave e Face. Insano. Então esse aqui vai ser o sorteio mensal do Insane aí pra vocês. 12.000 reais quase essa Alpe. Parabéns pra quem ganhar, né? O sorteio vai ser no início do mês que vem. Tessigol.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Linda, 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 linda essa Alpe. Tá lá! Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho